Música Com certeza a gente vai pegar todas as denúncias que o Tiago tem aí, se ele puder nos oferecer essa denúncia Com certeza iremos passar a comissão de saúde da casa para que possa ser avaliado Não é o primeiro momento em que a gente observa a população se manifestando E também este vereador que aqui vos fala, eu já fui até criticado, o nobre amigo Léo Pessoa O nosso jornalista, esse grande jornalista sabe que o próprio secretário de saúde criticou Quando eu falei aqui que a minha mãe, a minha mãe foi na UPA Que é sabedor, quem sabe no município de Calcaia, graças a Deus nós que somos calcaiense Nós conhecemos, cada um calcaiense, nós conhecemos uns aos outros E a minha mãe vem passando por um problema de diabetes Que já diminuiu 13 quilos E vem fazendo um tratamento E ela foi na UPA, num sábado E quando chegou na UPA, não tinha nem aquela fitazinha, a fitinha Glicêmica Não tem a fita, é uma realidade, não tem a fita Diabetes E eu anunciei aqui nesta casa Quando também Quando também a minha irmã, há três meses atrás Eu tenho aqui nesse celular as fotos Da situação que encontra o Hospital Santo Terezinha Onde sete vereadores me acompanharam Vereador Carlinhos Onde a gente deu até uma entrevista no 190 E que no momento o secretário chamou a polícia para os vereadores E quando eu cheguei lá, falei com os policiais e disse Que nós estávamos lá Fiscalizando, fazendo o nosso papel E aí a polícia parou E nos respeitou E a gente filmou Junto ao 90 E registrou todas as denúncias Então A gente tem Feito esse levantamento Graças a Deus Eu não tenho um rabo preso com ninguém Nem tenho nada que é dever E nem tenho nada que deixar de falar Irei falar Sempre irei falar aqui nesta casa Minha irmã passou Minha sobrinha está com três meses Ela passou no Hospital Santa Terezinha E ficou Depois que teve Na hora que ela entrou Colocaram um acesso aqui nela E ela foi ter neném Quando saiu Com dois dias depois A neném dela recebeu a alta E não queria dar alta a ela E ela estava com o mesmo acesso Não tinha soro no Hospital Santa Terezinha O meu tio Zé Almi Ele faleceu Ela disse assim Infelizmente O seu tio chegou aqui Já não vinha mais com vida Ele faleceu em casa Mas Que seu tio Necessitasse de um copo de soro Ele ia morrer do mesmo jeito Que não tinha soro Então eu registrei aqui E aqui Eu peço Venha e desculpa A imprensa E ao amigo Léo Que não foi o Léo Que se reportou Chateado comigo Foi o próprio secretário Que se reportou Que estava trabalhando Que tinha forças contrárias Se reportou Acredito que foi contra a minha pessoa Porque eu falei a verdade Jamais faltarei com a verdade Irei falar a verdade sim Então o que está acontecendo Com a saúde de Calcaia Na realidade É um verdadeiro absurdo E que nós viemos aqui Sempre batendo Nós viemos sempre criticando E iremos passar essa denúncia sim Para a comissão de saúde Para que seja apurado Porque a população Não pode continuar sofrendo Nós estamos sentindo da pele Vocês estão Certos no que estão falando Então dando sequência Muito obrigado Samuel Pela sua fala Mas aqui nós não estamos Nos furtando Da verdade Nós estamos sempre Aqui levando com a verdade E na realidade O que está sendo colocado Por você vai ser apurado Com certeza Tudo bem vereador Obrigado